Salve baloeiros, solares, não solares, baloeiro é baloeiro, ó, tô aqui novamente com outro xodózinho que vai me servir até pra corrigir o outro vídeo que eu fiz, que eu falei que era modelo arte real e na verdade é sonho real, tá gente? Então tá aqui ó, peãozinho, sonho real, número 2, 2,20m, vai com uma faixinha aqui, tem mais ou menos 1x3, mais ou menos, porque eu dei uma aumentada aí, tem um desenho azul no meio da bandeirinha, da faixinha, né? E tá um dia espetacular, eu já vi vários balões aqui, eu e meu amigo Renato, da Gaivota Azul, também fiz parte da Gaivota Azul há um bom tempo atrás aqui em Campinas, e a gente já viu uns par de balão aqui, tudo indo aqui sentido Serra Negra, tá espetadão no alto aqui, uma carrapeta, olho do Cristo, é, rosto do Cristo, né? Até um primo meu também mandou aqui vídeo e fotos, e agora eu vou lançar o meu aqui, ó, Tá um dia espetacular, céu azul, e a gente vai agraciar os céus aí com mais um balãozinho Bem, eu vou acender o maçarico aqui, e a gente já brinca com ele no guia, super peãozinho Aí gente, mal, mal coloquei ar pra dentro, ó, já ficou de pezinho Então, aproveitando, sonho real número 2, ele tem 2,20m, tá? Vai com uma faixinha aí, 1m por 3, mais ou menos, tá ok? Ó, gente, eu sou apaixonado por esse modelo de balão E por isso que eu fiz questão de fazer, ó, na solda, tá? Aí ó, a boquinha, são dois aros de garrafa pet, aí ó, por dentro aí ó, ficou show de bola Aí ó, no ferro de solda, na calma, colocando o molde em cima, fazendo a solda E é isso aí, gente, um balãozinho que eu amo de paixão E que no alto representa, né? Eu vou brincar com ele no guia aí, vou amarrar a faixinha já embaixo ali A gente já faz um teste pra ver se tá levando E com certeza vai subir Aí gente, só aquecendo o sol aqui Já amarrei a faixinha aqui embaixo Ó, no próprio guia Nessa fitinha aqui eu já uso como guia E tá aí, ó, esperando Dar aquela bela aquecidinha, né? Mas tá muito paradinha, de vez em quando bate uma pequena brisinha Mas tá aí, ó, de pezinho Ó, novamente detalhes da boca aqui, ó Tem mais ou menos um centímetro e pouco, tá? A largura dessa fita da garrafa pet Como a boquinha fica maior que uma garrafa pet Eu usei duas Ó, os detalhes internos aí, ó Paradinho Um ferro de solda Caprichado Vamos ver Vamos ver o que que vai dar Vai ter uma belazinha agora Acontece Ficar 100% parado não tem jeito Mas a gente vai brincar com ele no guia aqui A gente faz a soltura dele Showzinho de balão Aí, gente, soltei ele aqui do pezinho Vamos ver se eu consigo fazer um teste Pra ver se ele já tá levando a faixinha E daí eu só fico aguardando o momento certo de Fazer a liberação dele Eu amarrei um pouco mais abaixo, né Deu uma distância pra poder amarrar a faixinha Pra não ficar muito junto com o balão, né Então eu vou fazer um teste aqui Ó, tá com força Ó Ó, na minha cabeça É Nem sentiu, gente Aí, ó Já tirou do chão Ó Olha, faixinha suspensa Só vou aguardar aqui, gente É isso aí, ó Não representa Mas o balãozinho solar, gente Sem fogo Isso no calor do sol Vamos ver Vou brincar aqui Nós já faz a liberação dele Gente, espetou no sol aqui Não dá nem pra enxergar direito, ó Mas parou de tudo, gente Eu acho que é o momento, hein Vamos ver Vou deixar ali Sentiu uma brisinha Não puxou ainda Tá ruim de enxergar aqui, gente Muito no sol A brisinha deu uma segurada nele Pra vocês terem uma ideia A faixinha tá espetada aqui E o balão bem no sol aqui, ó Vamos ver Tá só no peso dele Levantou a faixinha Tá no guia da minha mão aqui, gente Ó Espetado na minha cabeça Aqui, ó E ruim de filmar Ó Tá aqui, ó Tô aguardando pra ver O que que vai dar Gente Acho que é agora, hein Ó Vai com Deus Peãozinho, gente Sonho real 2h20 Ó Zero por hora, gente Zero por hora Que show, gente Eu já era apaixonado Por esse balão Agora, então Agora ferrou Aí, ó Mais um, gente Mais um pro canal Que alegria, gente Que alegria Poder mostrar pra vocês Aí a arte Poder filmar Tô muito feliz aí No canal Mais de 200 inscritos Todo mundo Conversa Compartilha Também tô com muitos amigos Aí no Facebook Agradeço muito E tá aí, gente Ó Espetou Vou tirar o zoom Aí Vamos dar um zoom Vamos aproveitar O balãozinho Vamos aproveitar Aí, gente Na cabeça Dor no pescoço De filmar Mas eu vou filmar Insistência é tudo Que show, gente Que show O outro balãozinho Eu não consegui terminar, tá A careca tá pronta Mas eu não fiz A bandeirinha dele Então vai ficar Pra uma próxima Que seria Hoje seria um dia espetacular Mas não vai dar Aí, gente Espetou no céu Já vou sair avisando Todo mundo aí Pra ver se consegue enxergar Piãozinho Aí, ó Espetadinho Ó Olha a distância Que já tá Na cabeça Que show Que show Que show Gente, então tá aí Balãozinho Sonho Real Número 2 2 e 20 A faixinha tem mais ou menos 1 por 3, tá E levou Aí, Antônio Lana Você falava Que o peãozinho Não saia do chão Que não ia nem Pôr peso Que não aguentava Nem o peso dele, ó Mais um pro canal Aqui, ó Tamo junto Depois eu te ensino O que é que faz, Lana Você vai ficar bom Nisso ainda Ei, Antônio Lana É isso aí, gente Um bom Olha lá Uma marquinha No céu Um belo domingo Gente, fiquem com Deus Se cuidem Tamo junto Viva a arte Do balão solar E é isso aí Vamos tirar o zoom Vamos tirar o zoom Eu ainda vou sentar Numa cadeira aqui E vou ver esse balão Ainda por muito tempo Aqui no celular Já chegou no limite De filmar Tá bom, gente? Fiquem com Deus Tá aí Peãozinho Fui